Vou mostrar aqui pra vocês como que é o quarto, aqui tem uma banheira, a fia, alguns produtos, tem toca, tem kit costura, pente, condicionador, shampoo, loção, aí ali tem uns copinhos, né, o secador. Ali fica o box, e aqui o vaso, aí o shampoo fica assim, ó, do jeito que tá ali, ó, aí aqui tem um guarda-roupa pra você guardar as coisas, aí tem o cofre, a gente não guardou nada ainda, a gente acabou de enxergar, aí tem água, tem o negocinho de gelo, tem aqui o serviço de quarto que você pode pedir, café, chá, e aqui fica o frigobar, vamos ver o que tem. Aí tem cerveja, tem refrigerante, tem água, e aqui já chegam as nossas mãos, uma TV, um sofazinho, aí tem duas camas, e tem mais uma cama ali que eles colocaram que é pra minha sogra. E é isso, e ali é a varanda, onde tá minha sogra e meu marido. E depois eu mostro mais pra vocês.